Foi liberado no período da tarde o tráfego na rodovia Marechal Rondon, em Aracatuba. Um motociclista morreu depois de se envolver num acidente com o caminhão canavieiro. No local do acidente, um congestionamento de aproximadamente 2 quilômetros foi gerado e a pista no sentido capital interior teve que ser interditada temporariamente. Vitor Alã Pires Duarte estava dirigindo uma motoneta preta sentido Birigui, Aracatuba, quando, segundo informações da polícia rodoviária, perdeu o controle da direção, acabou entrando debaixo deste caminhão canavieiro com placas de Aracatuba e depois foi atropelado. O acidente aconteceu bem próximo ao primeiro trevo da cidade. O rapaz de 28 anos chegou a ser socorrido pelo resgate e encaminhado à Santa Casa de Aracatuba, mas chegando lá foi constatado que ele teve múltiplas lesões e também hemorragia interna. A vítima não resistiu e acabou morrendo no hospital.